Bom dia amigos, 11h30 agora, já tive a primeira reunião do dia, já fechei mais dois trabalhos nessa reunião, tenho pelo menos mais um no computador para processar, vou agora aqui o dia ao escritório de em baixo, fazer uma cópia, vamos fazer aqui uma troca de computadores entre dois colegas e preciso de portar discos, uma comunicação. Eu já deixei o disco a copiar, agora é uma questão de tempo, na serigrafia já avançámos para outro trabalho, move-te, não sei exatamente o que é, mas tem a impressão a azul, não se vê, já se vê um pouquinho melhor. Eu agora melhor ainda. O que é? O que é? O que é? E eu também falo o que é. Eu quero falar agora, vou fazer aqui. Eu queroanciar, eu quero falar, vou deixar de fazer aqui. Ok, tudo urgente, tudo situações algo complicadas a resolver, incluindo tentar meter isto bem. Tenho de ir às compras, surgiu um problema numa máquina e preciso comprar uma chave para apertar umas coisas. É uma chave muito grande, nós não a temos, por isso vou ter de encontrar aqui em algum lado, não sei bem onde, mas vou ter de encontrar. É agora meio-dia e 28, se calhar não se vê. Eu estou sem gasolina, sem gasóleo, também tenho de tratar disso. E pronto, eu tinha qualquer coisa para vos dizer, não me lembro o que era, mas eu daqui a bocadinho lembro-me, ok? Até já! Já me lembro o que era, recebemos uma excelente encomenda agora mesmo, 700 t-shirts, coisa muito simples, brancas, impressão azul, trabalho mais simples que há, para entregar na próxima sexta-feira, não sei onde, sei que não temos tempo para fazer, não temos a mínima. hipótese, não sei, desculpem lá, eu não devia fazer isto, não temos hipótese a fazer e eu vou ter de encontrar agora uma solução. Quinta e sexta-feira da próxima semana temos a serigrafia parada, completamente parada, temos um colega que vai de férias e não temos substituição e eu vou explicar porque ainda durante esta semana, pronto, não é uma situação fácil, mas é uma situação em que estamos neste momento e que terá de ser resolvido muito em breve. Qualquer forma, serigrafia parada durante dois dias, mas vai-me calhar a mim de certeza e não há problema nenhum, eu vou fazer o trabalho, é simples, não há como errar sequer, eu junto com outra colega conseguimos fazer isto. Mas pronto, provavelmente vou ter aqui uns dias complicadinhos, para já, já estou a chegar ao aqui, já que está, não se vê aqui na câmara, mas já está quase. Vemo-nos já, até já amigos. Ok, de volta, compras já estão feitas, preciso comprar uma chave inglesa e aproveitei e comprei mais uma série de coisas, estamos sempre a precisar de um determinado número de coisas que estão sempre a acabar. No meio disto tudo só espero que a chave inglesa seja grande o suficiente para aquilo que precisamos, isto é gigante, mas temos de apertar umas coisas aqui na máquina de serigrafia e aqui é tudo enorme. Vamos lá. 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 Se inscreva. Está bem, está bem, mas pronto. Está em pé, está. Exatamente. Está bem? Ok. Tá. Obrigado então, João. Abraço. Ok. Estava a falar com um cliente, fazer um ponto de situação em relação à encomenda dele. Ficou resolvido, já chegámos aqui a acordo. Há aqui uma coisa que eu não tenho sido muito honesto convosco. Eu acho que isto é uma relação de honestidade que nós aqui estamos a criar entre mim e as pessoas que veem este vlog. Há algo que eu vos queria falar. Há um, talvez há cerca de uma semana, falei, tive aqui um rantezinho, uma coisinha durante alguns minutos em que falava das dificuldades que há em ser patrão, em ser empreendedor, as decisões que nós temos de tomar e que, por vezes, as pessoas não compreendem e acabei por não me alongar sobre isso. Mas há algo que aconteceu, que se calhar eu aproveitava agora este momento também para vos falar sobre isso. Na semana passada eu tive de despedir uma pessoa que trabalhava aqui na empresa. Estava conosco há alguns meses, uma boa trabalhadora, mas, pronto, há situações que às vezes acontecem que estão... As pessoas falam, mas não conseguimos chegar a acordo por uma outra razão, os problemas continuam a suceder-se e aí eu tenho de colocar a empresa e todos os colegas à frente daquilo que nós achamos da pessoa. Se ela faz um bom trabalho quando cá está, se não faz, isso às vezes é irrelevante. E, neste caso, foi uma perda bastante grande para a empresa, porque esta pessoa, em concreto, era uma excelente trabalhadora. Mas, pronto, tive de tomar uma daquelas decisões que não gosto de tomar, não queria tomar. E adiei ao máximo, pensando ali, o que é que eu faço, o que é que eu faço, os problemas iam sucedendo. E, pronto, tive de concordar com o meu cérebro, com a minha cabeça, o meu coração teve de concordar com o meu cérebro que já estava na altura. Estava, os problemas, neste caso, estava a prejudicar os outros colegas, estavam a ter de trabalhar mais, mais horas, mais cansaço para o lado deles e isso não é justo para ninguém. Temos um colega que não poderia tirar férias e, pronto, e agora não pode mesmo que termos uma pessoa a menos, mas, a longo prazo, será melhor para ele, será melhor para a empresa. Eu espero que seja melhor também para essa pessoa. Eu desejo-lhe tudo de bom. Eu quero acreditar que partimos aqui caminhos com uma boa relação, que isto acabou mas em bons termos. Da nossa parte, ou da minha parte, não há ressentimentos, não há nada. Espero que a parte dela também as coisas tenham acabado de forma pacífica e que, quem sabe, um dia não possamos voltar a trabalhar juntos. Não sabemos o dia de amanhã, as coisas acontecem, mas, pronto. Há dias, tem havido dias que não têm sido muito bons. Eu hoje estive a ajudar ali um bocadinho, não foi muito, mas um bocadinho na produção e tenho estado lá em baixo, ultimamente, a tentar ajudar porque estamos com, nesta semana, estamos com duas pessoas a menos até, uma pessoa que é bastante importante na produção que está de férias, também parece-se, e esta pessoa que, pronto, foi despedida. Tenho agora, com alguma rapidez de encontrar uma solução, mas, pronto, são coisas que acontecem, infelizmente, ninguém contrata uma pessoa a pensar vou despedi-la daqui a uns meses ou vou despedi-lo daqui a uns meses. Mas, pelo menos, eu não faço isso, não gosto de brincar com a vida das pessoas e, quando temos 20, 30, 40, 50 anos, é preciso pensar porque estamos realmente a mexer com a vida das pessoas, com o sustento delas. Eu tenho contas para pagar, todos os colegas aqui têm contas para pagar casas, carros, alimentação, filhos, tudo e mais alguma coisa. Eu sei que o despedimento tem um impacto muito grande e muito negativo na vida das pessoas. Pronto, ficou até mais leve, já desabafei também, isto também serve para isto. Desejo tudo de bom a esta pessoa, espero que, aqui internamente, consigamos agora encontrar uma solução para colmatar esta falha, vamos agora entrar em processo de recrutamento de novo e espero conseguir encontrar alguém em breve. Agora, volto ao trabalho, tenho muita coisa para fazer, tenho 78 e-mails para responder agora. Tenho de ser, os colegas estão a acelerar agora aqui esta produção, finalmente. Vocês podem ver, temos aqui já muitas camisolas feitas, muitas também a sair ali na estufa e a máquina está a ser alimentada com alguma rapidez e está a rolar bem. Pronto, vejo que as coisas melhoraram bastante desde que eu saí de lá de baixo. Isso é que é importante, o que significa que, afinal, este trabalho não vai demorar assim tanto tempo. Claro que ainda faltam costas, falta muita coisa, mas estou a ouvir a máquina e sempre que eu ouço este barulho é bom sinal. Já está quase. E agora? Pois é. Pois é. E agora? Pois é? Tchau, tchau Final do dia, finalmente, seis e meia, já saiu praticamente toda a gente e eu vou sair agora também, foi um dia cansativo, voltou o calor, foi um bocadinho complicado porque a pessoa já vem aqui com a roupa um bocadinho mais quente e depois sente-se desconfortável o dia inteiro. Pronto, amigos, é isto, mais um dia na Maldon, um vlog um bocadinho esquisito, se calhar, sinto que não filmei praticamente nada, pelo menos em termos de produções sei que não filmei praticamente nada, foi só um bocadinho da serigrafia e pouco mais. Pronto, olha, espero que o vlog acabe por ser algo decente, espero que tenham gostado, espero que continuem a acompanhar, muito obrigado. Já reparei que estamos a crescer em número de seguidores no YouTube e é ótimo, permite-me chegar a novas pessoas, passar aqui um bocadinho a mensagem e pronto, significa provavelmente também que vocês estão a gostar daquilo que eu estou a filmar, aquilo que eu estou a conseguir mostrar. É isto, amanhã há mais, nove horas começam as filmagens, eu agradeço e agora o dia a dia vai bem-vinda. Obrigado, amiguinhos, até amanhã.